Um saco de estopa Tem um far de esporo, um arreio e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Do lapião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o velo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de canudo longo Quatro esternilongo com eles partei Um estribo esquerdo que guardo com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também o recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu tanto gostei Assim enfrentei Assim enfrentei esse trabalho duro E fiz meu futuro sem violar a lei O saco é a relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém por a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação Música 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 Legenda Adriana Zanotto